Música Tá preparado, tô com sua predileta Ela sentou um salto Me dê, babá O que? Já começou? Meu Deus Oi, galera conectada no Gemina TV Já sabem quem sou eu, né? E já sabem o que eu vim fazer aqui hoje No Esquenta Expo Agro 2017 No Empório da Cerveja Já estão sabendo, né? É claro, vim gravar mais um episódio Do Canta Com Tudo E quero aproveitar pra agradecer A audiência, o carinho de cada um de vocês Tá bom? E vamos lá, vamos lá bagunçar Vamos fazer uma bagunça organizada, galera Poderosa na pista e no funk Ela quer se acabar Quer se acabar Chamou a melhor amiga Dizendo hoje vamos causar Vamos causar Descendo e subindo Bebendo de tudo Hoje não vai prestar Pronto Ó, vamos aprender essa coreografia aqui, gente Vamos aprender a coreografia Como é que é, me ensina? Me ensina Automaticamente Quando ela escuta Não sei fazer isso, meu Deus Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Quando ela envasar Ela fica maluca Você vai pegar no serviço e segurar meu microfone mesmo? Ai, perdão Ah, pelo amor Deus, precisa cantar Não, o microfone é o que seguro Com licença, eu vou pegar o microfone dela Você é porquê? Porque eu não tenho paciência Pra uma pessoa que tá começando Ela tá começando, eu sou mais agitada Tá chegando, hein? O que é isso? Agora, eu quero que você canta comigo Qual que você quer? Melhor né, você é rico Puxa aí Só que eu não sei Se eu não desce Fica com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não cabe as duas no meu braço Vou levar você amanhã pra apanhar café Lá é Montebello Agora, gente Presta atenção Ó, eu vou fazer aqui Ela vai fazer aqui Ali também Ó Sai do mato Você tava acendo tanto seu gordinho Que você comeu que dia lá, tia Deu Tchau, obrigada Peraí, peraí, peraí O que é que nós vamos cantar? Fui Patio É uma Vai fazer propaganda dela já camelô O que é que você vai fazer sexta-feira que vem? Eu? Quero estar na praia Vendendo minha arte As coisas que a natureza dá Faz essa radinha, faz porra Faz essa radinha, faz a radinha Faz essa radinha Não Olha essa daí Vai ficar feio se eu sair andando Deixar eu aqui Pode ligar aí Ele vai sair, olha lá Pedro Por favor Canta alguma coisa aí O que você quiser Eu marquei Não, não é que eu vou Eu tenho vergonha Mas eu fico vergonha Não, eu tenho vergonha Segue um pra vergonha Não, eu tenho vergonha Eu tenho vergonha Um beijo pra tia Cilda Fala um beijo pra tia Cilda Manda lá o brazão O beijo do João O beijo do João O beijo do João E o João Narciso O que o João Narciso é Bonito Bonito Como assim? Não entendi O que o João Narciso é? Melhor cantor de gosto de pé E eu? O que eu sou? Minha mãe top de gosto de pé Ah, moleque Chupa essa Vambora Canta, canta, canta Você pra mim Você, você Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou te Ó, ó o gás Como que você chama? Anderson Anderson, sexta-feira que vem O que você vai fazer? Expôr agro É claro, né? Ah, moleque Qual que é teu nome? Lunaro 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 Eu não entendi Lunaro Na sexta-feira que vem Você vai estar na onde? Gustavo Lima A gente é DJ Ah, moleque Ó, contrato para ele Não, não corta não A gente vai fazer uma propaganda O tempo passa O tempo cola E a paposa Para gringos Continua Ô, Cris Fala aqui com a gente Todo mundo odeia o Lunaro Essa é a Ana Ana Viva a Ana Ô, Sandro O que você está escondido aí, Sandro? Não interessa Isso é problema meu Sandro, eu também quero tatuagem Você vai fazer uma tatuagem para mim? Na virilha Ah, eu quero na Buda, Buda, Buda Tchau, vai Pai, eu só queria te falar Que isso aqui não é frio azul não, pai Isso aqui é aquele sorvete que está derretido na garrafa, pai Tá cheio de salgadinho, caralho Pode limpar a boca Se você pôr isso aí, que eu estou limpar os dentes, eu vou quebrar você Mas o grave é o que eu te amo Um dia sem você eu já reclamo Invento uma desculpa pra te ter O que nós vamos cantar antes de Kevin? Oh, Todd, vamos cantar aqui alguma coisinha aí? Alô, mulherada Vem comigo, meu bem Vem comigo, meu bem Vem Vamos fazer assim Eu canto e você encanta Não? Não Então que música vai tocar agora? Não mexe Não pode Não pode Chegar pra falar E aí eu quero te fazer a pergunta O que que é melhor nesse calotódio? É feliz, é pai de favela Toma a colher Proete, é o meu canto É a proete, é solução Fala aí, Alequim Como é que tá, Toma? A música, namorar? Jamais Esse é o tal do Mula Tem muita gente que tem dó do Mula Loira diz que eu pego na coisa até derrubar Tá tudo seguro no rabo, não deixa ele cavar Ongo pego na orelha e piso no calcanhar Mano, é meu beijo na boca A loira não deixa Aô, vale aqui Pô, água, chupê É prêmio, moçada Nós sem dinheiro pra beber Corro, meu, vou te esquecer Mas é outra música que tá cantando Nós to meet you Ai, nós to meet you Eu não vi nem Nós to meet you Liga pra ela o que é nós to meet you Ele fez uma música em inglês, véi Esse menino aqui, olha, é foda Ele sabe falar inglês? Nós to meet you Nós to meet you Nós to meet you Nós to meet you Eu também Vamos mandar Gente, eu só tenho uma coisa a dizer Jogo é jogo, treino é treino Mas eu vou mandar, então é o que mando É o que mando Eu tô precisando dar maquiagem pra gravar aqui no Geminas Tá bom, Lucas, Batista, querido? Adoro o João, tá? Qualquer dia desses, eu e a Bruna vamos aí No seu salão Fala pra ele não esquecer a maquiagem Cara, maquiagem pra gravar os Geminas aqui Ninguém tem paciência comigo Olha onde nós estamos chegando Cadê a Dani? Olha os topzinhos da cidade Paulo Camargo, Manu Ferraz, Dani Barros e Yasmin Gurgel, que está saindo ali no campo Ó, 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 ó O que você queria falar pro Manu? Manu, você é euro ou dólar? Eu sou Porque real você não é não, gato Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que ainda ninguém fez É bicha Você acha que eu ia gravar isso, Terceira? Eu tenho certeza Eu não vou falar a palavra pra ela Puta que pariu Eu não vou mandar você tomar Porque eu sou nova criatura agora Entendeu? Agora eu sou prime Eu não falo mais palavrão Vai em Brazão Ó, 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 ó Vai em Brazão Ó, 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 ó Ó, agora nós vamos falar com um dos caras mais loucos daqui da cidade Dá licença, Ratinho Que nós vamos... Ratinho? Dá licença Ah, não é esse aqui não? Esse? Ó, tô indo aqui falar agora com um dos caras mais loucos daqui da cidade Beijo em Brazão Beijo em Brazão, beijo em Rick Manda um abraço Rua, dedinho Ó, vamos atrapalhar o casal porque a gente não é casal feliz E a gente vai atrapalhar o casal, entendeu? Porque a gente atrapalha mesmo Eu não gosto, sabe? Eu odeio casal feliz, mas eu respeito E aí eu tava ali olhando e aí eu me lembrei que teve assim o vídeo de alguém que passou lá no Cine 14 Bis Suspeito, otário Suspeito Os caras tão me tirando Passa, passa, passa o amor que eu só... Passa o amor, passa o amor, passa o amor, passa o amor O amor Nossa, cara, eu tô pegando amor aqui, ó Esse povo já chega metendo no... Agora vai sobrar então O que, Sabadão? O que? O que, Sabadão? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Ó, mas a vida é difícil, eu não tenho amor, eu não tenho esquema Vai, Amanda, 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 eu vou correr, hein, Amanda Vai, canta uma música, é do Nelo do Borel, vai Você é facinho, meu Não, eu vou cantar essa música, não A música que você gosta Nada, não, não quero Aquela música do nada, nada, põe aí, por favor, Juliana Quem foi que disse pra tu Eu te dei trabalho Nada Não, não, blá 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 Espagão, né Ô, tamo junto, filme forte Pacote, pô Quem que vai vir, não sei Quem que vai vir Pô, cara Como você é burro É o DJ Danny Nossos É o Gustavo Lima Nossos Só que depois tem Maurício Farah Nossos No Prime? Não, palco 2 Você é burro, cara, que loucura Meu trabalho, 10 horas por dia Durante a semana Essa luz é minha cara Galera Olha ela Eu gosto de gritar Esse foi mais um Canta com tudo E comigo Deu-se não Isabela Oliveira Prazer Ó Quero agradecer o Joãozinho João Narciso que tocou aqui Fez umas modas muito boas O Fabiano do Impor de Cerveja Tá bom? Beijo, muito obrigado pra todo mundo Isabela Oliveira Canta com tudo É nóis P de Prime P de Arte É só um E aí É só um É sempre É só um É sempre É sempre Música Desce o Gonçalvesão, já acabou, Marquinhos Música